Tudo tranquilo, a data tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Me chamou de macho escroto, falou que não quer me ver Terminou comigo à toa, hoje tu vai ter o porquê Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta pediu TBT Além de machucar Jota, nó machuca coração 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 Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Tudo tranquilo, nada fora do normal Pega visão, é só o Felipe original Me chamou de macho escroto, falou que não quer me ver Terminou comigo à toa, hoje tu vai ter o porquê Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Além de machucar, chota, nóis machuca coração 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 Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê, agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT Agora tu vê Agora tu vê Sonhou comigo na quarta, quinta, pediu TBT DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado Esse é meu menino É quem? É?